E aí galera, tudo bem? Estou aqui mais uma vez com o Galaxy A10 para testar o novo mapa Kalahari. Vamos ver o desempenho do A10 para ver como ficou após o lançamento do novo mapa, beleza? Vou mostrar as configurações para vocês. Ultra, FPS alto, sensibilidade na tela. E é isso aí então pessoal, bora lá! Lembrando pessoal que o próximo vídeo vai ser no Galaxy A20, creio que vai estar saindo sábado, beleza? Não se esqueça pessoal de deixar aquele likezão no vídeo, você que é novo aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal para não perder os próximos testes, beleza? Bom vídeo para vocês galerinha, fui! E aí, ó, o fim que tu vai lá para o pato, para trás, ele corta o roco. Aí tu caiu, chega atrasado. Aí tu caiu, nem uma arma, os caras que mandam. Um tempo antes de correr. E aí? 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 E desceu para baixo, foi? E desceu para baixo? Não. E desceu para baixo, porque lá tem o capô de botar cartão. os caras dentro daquela arena, pegaram esse compadona para pegar a Ferrari? Deixa eu deixar pra mim Deixa eu me bater aquele carro lá que eu não tenho Agora É, o Leroy, o Fandau, olha essa rua Como é? Ah, o Karen tá aqui, não? Sim, não esquece que ele tá aí Ah, se tiver aí a outra menina, só Travou, tá por aqui É assim Ele tá aqui, entendeu? Não é o padrão aqui Aqui, atrás aqui, olha Deixa eu ver se é É, é ele mesmo Deu dano em lembra? Viu, ele é como se acha os caras Bora O cara chegando de voador ali em cima Aqui em cima, aqui em cima Opa, vamos Aqui na da montanha Caba Tomou o cabo, ele é só um tiro aí E esse gel aí, tu não é, tu? Eu não Já, o cara, né? Opa, tá bom Já, o cara, eu já vi o cara Já? Já Meu Deus do céu Ele ia dar ruim, meu Deus Ele saiu Ele saiu pra fora Ele saiu pra fora Já tô, né? Ele saiu pra fora Cuomo tá quanto É? Hum Só, só cava Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.